Livro da Vida, autor Jidu Cristina Murti, Aderir a Crenças para Repelir a Dor A dor física é uma resposta fisiológica, mas a dor psicológica surge quando me agarro às coisas que me proporcionam satisfação, porque então tenho receio de que alguém ou algo me tirem elas. As acumulações psicológicas evitam a dor psicológica enquanto não forem perturbadas, ou seja, eu sou um pacote de acumulações, de experiências que impedem qualquer forma séria de perturbação, e eu não quero ser perturbado, portanto receio qualquer um que perturbe as acumulações psicológicas que adquiri. Assim, o meu medo é do conhecido, tenho medo das acumulações físicas ou psicológicas que fui juntando como meio de repelir a dor ou de evitar a tristeza. Mas a tristeza existe no próprio processo de acumular com vistas a afastar a dor psicológica. O conhecimento também ajuda a evitar a dor, da mesma forma que o conhecimento médico ajuda ajuda a prevenir a dor física, assim também as crenças, as ideias ajudam a evitar a dor psicológica. E é por isso que receio perder as minhas crenças, os meus ideais. Embora eu não tenha nenhum conhecimento perfeito e verdadeiro de nenhuma, não tenho nenhuma prova concreta da realidade de tais ideais e crenças. Posso rejeitar algumas das crenças e ideais tradicionais que me foram incutidos, porque a minha própria experiência me dá força, confiança, compreensão. Mas tais crenças e o conhecimento que eu adquiri dessas experiências são basicamente os mesmos. O meio de repelir a dor. Livro da Vida, autor Gido Cristina Murti A Crença e o conhecimento que eu adquiriço a dor psicológica.